Galera, então, vocês gostaram muito da gente falando sobre o BBB aqui E eu tenho uma proposta Eu vou perguntar pra cada um do elenco Quem eles acham que vai sair no paredão de hoje Gil, Fiuk ou Caio E quem errar Vai levar uma prenda, vamos lá Vai levar uma prenda, vamos lá O meu, que eu acho que vai sair, não é pra quem eu tô torcendo que saia nem nada Quem eu acho que vai sair é o Caio Bom, gente, ontem eu falei pra vocês que tava torcendo pro Caio sair, né Mas hoje eu vou falar quem realmente vai sair É o Caio, vocês ainda tinham dúvida? Eu tô meio em dúvida de quem vai sair nesse paredão, mas Caio Era piada, não tinha dúvida, é o Caio, com certeza Caio Eu acho que quem sai é o Fiuk Quem vai sair hoje é o Caio Gente, quem eu acho que vai sair do BBB? Ela quer que o Fiuk saia, porque ela ama ele e quer ver ele aqui fora Eu quero ver o Fabinho A minha mãe quer ver o Fabinho Eu acho que o Caio vai sair, gente É isso Eu acho que o Caio vai sair hoje Porque ele tá arranjando muita treta com a Juliette Então o meu voto vai no Caio Me perguntaram quem eu acho que vai sair do BBB E como eu sou time fora Caio Eu tenho certeza que ele vai sair Certeza Eu realmente acho que quem vai sair é o Caio Infelizmente, eu prefiro que fosse o Gil Gente, vieram me perguntar quem eu acho que vai sair nesse paredão de hoje E olha, difícil Então a minha opinião pro paredão de hoje é o Fiuk 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 É, como é que a gente vai ler o negócio se o celular tá livre? É, gente E aí? Sugeriram Que vocês cantassem... Calma aí, calma aí Presta atenção, cara Fala, vai Olha, eu já não tô gostando disso aqui, mas tudo bem Pessoal, eu prefiro que vocês cantassem Florescente sim com farofa na boca Só que eu falei, não, eu vou fazer isso com os meus colegas Canelo e Beatriz Couto Eu vou fazer isso com esses dois Eu vou fazer com um só Vou fazer com um só O que que vai acontecer? Tá vendo esses docinhos aí na mesa? Sim Eu tenho uma proposta Um canta florescente sim com farinha na boca com farofa E o outro tem que comer todos esses doces Agora Eu não consigo Eu não consigo Eu tô de diante Vocês vão decidir quem faz o que Farofinha Alguém tem uma colher pra eu pegar a farofa? Tu já resolveu Já Eu não posso cantar florescente com doce na boca? Pode cantar florescente com doce na boca? Eu coloco todos, prometo Não, pode Eu tenho uma proposta Cara, mas eu não vou conseguir comer tudo Tentar, tentar comer tudo É isso Eu acho Sabe o que a gente poderia fazer, Junzinho? A gente tem uma proposta Tem uma proposta Acho que é assim Uma contraproposta É, vamos lá Os dois Os dois Tá até olhando ali que eu fiquei nervoso Os dois vão cantar com a farinha na boca Aí quem conseguir cantar Derrubando menos farinha Tipo assim Quem derrubar mais farinha perde Quem derrubar menos farinha ganha Aí come o outro Quem perder come Não, porque um vai se ferrar duas vezes Mas, pô, é injusto eu comer um abrujado Tá abrujado É isso Galera, assim Eu vou deixar a carinha da farinha Mas tudo bem Tá, cadê a colher? É farinha ou farinha? Não tem colher não, ó É farofa Pode ser um copinho Que a gente coloca a mesma quantidade pros dois Eu tô achando que eu vou agulir Gente, sabe o que é o pior? Eu não gosto de farofa Eu não como farofa Tem mau cheiro de farofa temperada, tá ligado? Tá ficando meio joia Tá ficando meio joia Ah, gente, esse de avisar Aqui é o colher que vocês pediram Agora eu vou ter me dar uma colher Dá pra ver minha roupa? Olha o chapéu Ai, gente, sinceramente Olha o chapéu Olha o chapéu Chega Pra mim já deu desse desafio Muito obrigado a quem pediu esse vídeo Nos proporcionou esse entretenimento E pode vir que tem mais sempre Pode mandar já O próximo vai ser o João Não, não, não Vem cá Não Vem cá, Bia Toma Olha, esse bagulho pode ser De presente? É E pode comer no seu tempo Tá bom, obrigada Tá perdoado Canedo Oi Vem cá Tava lavando ali Ah, pra mim é mesmo Pode comer no seu tempo, tá? Obrigada No seu tempo Só no... Agora só um... Não, 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 não Pera aí, pera aí Não, não Não, não Não, não, não Não, só um flesinho Não, só um flesinho Não, só um flesinho Calma aí Aaaaaah Aaaaaah Flesinho Fala Até o próximo vídeo Aaaaaah 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 Aaaaaah